Ha! 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 Vá! Vá! Negra aí! Quem se bate no funk, hein! Ausa, tá aí! жеis太 muito longe de casa Aqui é o brasil Joga pro malvadão Que agora vem o Hexa 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 Tô bolando o plano Se o Brasil ganhar vou revoar muito esse ano Tô bolando o plano Se o Brasil ganhar vou revoar muito esse ano Cris Fonte do Funk tá jogando MC Deluxe tá jogando E o W1 tá jogando E o Lipim tá jogando Tô bolando o plano Se o Brasil ganhar vou revoar muito esse ano Então pode vir na vinha Que aqui é jogador caro Esse é o DJ Chris Ele já passou um papo Aqui é o Brasil E tu pode vir jogando Que eu vou te botar no Que eu vou te empurrando Eu vou te catucando Que eu vou te botar no Que eu vou te empurrando Eu vou te catucando Que eu vou te botar no Que eu vou te empurrando Eu vou te catucando Que eu vou te botar no Que eu vou te empurrando Que eu vou te empurrando Eu vou te catucando Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Joga pro malvadão Que agora vem o EXA Joga pro malvadão Que agora vem o Exa Joga pro malvadão Que agora vem o EXA Joga pro malvadão Que agora vem o Hexa Tô bolando o plano Tô bolando o plano Se o Brasil ganhar, vou refoar muito esse ano Tô bolando o plano Se o Brasil ganhar, vou refoar muito esse ano Crisfonte do funk, tá jogando MC Deluxe, tá jogando E o W1, tá jogando E o Lipim, tá jogando Tô bolando o plano Tô bolando o plano Se o Brasil ganhar, vou refoar muito esse ano Então pode vir na vinha Que aqui é jogador caro Esse é o DJ Chris Ele já passou um papo Aqui é o Brasil E tu pode vir jogando Que eu vou te botando Que eu vou te empurrando Eu vou te catucando Que eu vou te botando Que eu vou te empurrando Eu vou te catucando Que eu vou te botando Que eu vou te empurrando Eu vou te catucando Que eu vou te botando Que eu vou te empurrando Eu vou te catucando Que eu vou te botando, vai Que eu vou te empurrando, vou te educando Joga pro malvadão Que agora vem o Hexa Joga pro malvadão Que agora vem o Hexa